Gerenciar crise não é muito fácil. Fazer amigos nesse meio de gerenciamento de crise é extremamente difícil. Você é um homem que fez amigos, tanto com os patrões, com as pessoas que pagavam a você para gerenciar essa crise, como com os colegas de imprensa. Você é unanimidade, todo mundo gosta. Você tem amigo aqui, Miguel de Souza, que é amigo, graças a Deus, amigo nosso, com quem você se dá muito bem. Mas aí tem mais. E Alia, Marcela, com quem você se casou. Enfim, até casar você casou, né? Mas o que é que não é segredo. É você tratar todo mundo bem. É só isso. Não tem segredo. Você trata todo mundo do jeito que você gosta de ser tratado. Então não tem mistério. Então, às vezes você encontra um colega que é mais crítico, você explica para ele o que está acontecendo. Se não adiantar, você leva, no caso da usina, você leva lá e mostra. Olha aqui, o que você está achando que é diferente. Está aqui, ó. Ah, mas vocês estão escondendo. Não. Você pede para onde você quer ir que a gente leva. Não tem problema. No caso de um problema lá de um transformador que deu um curto, e as pessoas ligavam para cá, lá da usina, ligavam aqui para os veículos, principalmente os sites, e já tinha 50 mortos. Foi nessa daí que você me respondeu. Reitero que não houve. 50 mortos. Eu cheguei, peguei a notícia já caminhando, ou boato já caminhando, não é a notícia? Boato. E o argumento que eu tinha, que foi irrefutável, me mostra cadê os cadáveres. Vamos lá no IML, cadê os cadáveres? Vamos lá na porta da Santa Antônio, da usina, da hidrelétrica? Cadê as famílias procurando os entes queridos? Não tinha. Porque não tinha morrido ninguém. Aí um colega falou, mas eu vim lá do hospital, tem três lá internados. Eu falei, sim. Eu estou dizendo que não tem mortos. Não estou dizendo que não tem feridos. Aconteceu o ferimento. Nós colocamos no nosso comunicado. Agora não tem mortos. Como que eu vou arrumar 50 mortos para te ajudar? Não tem. Zé, naquele momento em que você entrou na Santa Antônio, o sistema de informação via internet ainda não era tanto como hoje. A nossa produção jornalística vinda da internet é um negócio de doido. Como é que deve se portar um jornalista, jornalista, eu estou falando jornalista você, jornalista bom. Como é que deve se portar? Porque a boataria dentro da internet é enorme. E o jornalismo teria a função de filtrar essas coisas e mostrar o teor jornalístico. Qual é o caminho? Tem um aparelho simples, todo mundo tem. Telefone. Você liga para a pessoa e pergunta, está acontecendo isso? É só checar. Ao invés de reproduzir, você checa antes de falar. Reproduzir é ruim, né Zé? É uma prática que hoje está disseminada na internet, que as pessoas compartilham sem ao menos pensar, sem raciocinar. Olha assim, puxa vida, isso está acontecendo, pá, compartilhe. Aí o outro lá também não pensa, vai para frente, aquilo vai crescendo e você não tem mais como desmentir. Segurar a boataria. É, se você desmentir, uma meia dúzia sabe que aquilo é mentira, mas os outros continuam. Tem uma notícia que está circulando desde os primórdios da internet, que é o fim do décimo terceiro. A relação de deputados que votaram a favor da extinção do décimo terceiro, tem gente que já morreu há mais de dez anos. Fernando Henrique Cardoso era senador. Então as pessoas não leem. Aí falam, vai acabar o décimo terceiro. Ai meu Deus, aí passa para frente. O dia desse eu mandei para você lá um post sobre uma notícia e você me devolvendo dizendo, olha, isso é de tal data, é coisa antiga. E eu dei uma olhada aí na verdade. Mas normalmente eu não sou muito de postar as coisas para frente, passar as coisas para frente não. As meninas são engraçadas, engraçadas eu gosto muito. Mas quando é notícia, normalmente não. Aí eu mando para você, para o Chico Lemos, uns três ou quatro assim, três ou quatro pessoas que me ajudam a filtrar também essa coisa. Eu dou uma olhada antes, verifico se é, e aí então a gente vai para frente. É só apurar, né? É a coisa mais fácil é você ligar para aquela entidade ou aquela pessoa que está sendo citada. E falar, isso aqui é verídico? Pronto. Só isso, né? Se for mentira dele, se você desmentir, se for mentira dele, é mentira dele, não é sua, né? Mentira dele, não posso fazer nada. Você chegou, você foi lá, ligou para a pessoa. Ou você liga para a fonte e fala, isso aqui você tem certeza? Pronto. Está resolvido o assunto. Está resolvido. Bom, a gente está chegando aqui agora, naquele momento da Santo Antônio, que está fechando as portas da parte de fabricação da usina. A usina está pronta. Da implantação. A usina está pronta, a parte civil está pronta, a parte mecânica também, elétrica, tudo. E a partir de agora, Zé? Eu me lembro que a primeira coisa que eu ouvi da usina é, nós vamos ficar aqui por mais 30 anos depois de acabar. Isso, a partir da assinatura, do contrato no leilão, já começou a contar o tempo, 35 anos. E a partir de agora, a usina já está com todas as máquinas prontas, 50 máquinas, sendo que seis ainda aguardam uma solução burocrática para entrar em operação. Aquele caso do Ibama lá, licença? É, o Ibama precisa autorizar, mas para o Ibama autorizar, tem outros trâmites que estão demorando a sair. Mas deve sair, né? Deve sair, né? Deve, deve, deve. Então, só está dependendo disso para entrar a geração plena, que são as 50 turbinas, 3568 megawatts, já está mandando energia para o resto do Brasil, e essas seis últimas, que tem sempre repetido, vai ficar em Rondônia e Acre, abastecer o circuito Rondônia e Acre. A partir de agora, Léo, é a operação da usina, né? A manutenção das máquinas e as ações com a comunidade, né? Que nós tivemos agora a felicidade de receber o Ziraldo, que encampou uma ideia de ilustrar um livro. Ele não só ilustrou, ele foi também, ajudou na redação do livro com a Cissa, que é a cunhada dele. E esse livro conta um fato do Rondô, criança, menino, né? Do Marechal Rondô. Do Marechal Rondô, que é o nosso ícone daqui de Rondônia e, sem dúvida, do Brasil, que é um dos maiores heróis. E nós temos outros heróis. Nós temos o Caxias, nós temos o Floriano Peixoto, nós temos o Tiradentes. Sendo que o Floriano Peixoto e o Duque de Caxias, as pessoas já começam, ah, não, foi um assassino, que estava na guerra, que não sei o quê. Rondô não tem isso. Rondô é o cara do pacifismo. É unanimidade, né? É unanimidade, né? Eu nunca vi ninguém dizer... Uma vez eu ouvi um... Eu não gosto do termo idiota, não, até porque esse termo foi inventado pelo BNL Andrade. E é o seguinte, alguém me disse o seguinte, que o Rondô... Não, ele matava muito índio. Rapaz, o lema dele era matar nunca. O que acontecia na missão Rondô é que ele era rígido. Porque se ele deixasse... Era um trabalho muito árduo. Imagina você atravessar essa floresta tropical, carregando fio, poste, com os animais, as mulas, carregando equipamento. Aí você tem preocupação com o índio que vai atacar, né? Tinha alguns índios que já estavam pacificados, outros não. E você ainda tem que tomar conta de gente rebelde. Então ele era muito ríspido nisso. Que se ele não fosse assim, não tinha acontecido. E era baixinho, que nem nós, né? Então o homem pequeno só serve pra dar grito. Exato, mas ele era rígido. Porque tinha que ser. Fora isso, não tem nada que... Aliás, esse rígido não é desmerecimento. Não é ríspido, né? É ríspido e ele usava a força militarismo que ele tinha direito. Pra colocar em ordem aquelas pessoas que não queriam trabalhar do jeito que tinha que ser. Fora isso, não tem mais nenhuma reclamação. Essa questão de matar índio, isso é mentira. Não existe isso. Interessante. Eu conversando com o Zeraldo, aliás, eu vou até pedir licença pra você aqui hoje, pra gente fazer aqui uma homenagem. Eu sei que é seu conterrâneo lá de Caratinga. E é daquelas figuras que eu admiro muito, né? Eu também sou um fã dele. Eu não sei nem como é que eu consegui fazer a entrevista, sentar junto dele. Porque a minha vontade foi dar um abraço nele. Mas teve uma hora que eu disse que ele era uma espécie de irmão mais velho. Que é o que todo mundo era, né? 84 anos de idade, com uma vitalidade... Sabe o que eu fiquei impressionado deles? É o olhar. Ele tem o olhar vivo das pessoas que estão buscando algo novo. Ainda tem isso, né? Com 84 anos. E a memória dele é melhor que a nossa. Prodigiosa, prodigiosa. Que coisa doida. E ele falou um negócio do Rondon, do Marechon Rondon, que eu achei assim... Ele disse que é o nosso único herói. Porque os outros têm... Mas ele não. Ele é o único herói que nós temos aqui. Porque o herói dá a vida pela sua ideia. Dá a vida por uma causa. E ele deu a vida por uma causa. Ele deu a vida por uma causa e não abriu mão dela. Ele foi preso pelo Getúlio Vargas, né? Até que o Getúlio reconheceu que tinha exagerado. Porque ele não quis entrar na revolução. Ele achava que contra a Constituição não existe nada. Ele era legalista. Então, ele se regozou a entrar na revolta. E por isso, quando os revoltosos foram... Eu não sei que era chamado. Mas ele era chamado de revoltoso. É. Foram vitoriosos e foi preso. Aham. Tivemos outros casos de outras pessoas que a gente já ouviu falar aqui, como a Luísa Ferreira, Ari Pinheiro, que também saíram fora dessa... Também estavam para ser presos. Me incluíram fora dessa. Exato. Então, nessa revolução de 30, houve muitos desdobramentos. O Rondon é um deles. O nosso Ari Pinheiro aqui também, né? Então, Zé, a gente tem uma boa notícia hoje. É que eu vou fazer questão e dividir com o pessoal. A conta de energia nossa aqui de Rondônia foi reduzida. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a geração de energia das usinas. Talvez tenha. Mas tem a ver também com o momento do... A crise hídrica que o Brasil passava parece que diminuiu também. Então, está se chegando a algum... Não tem nada a ver com a geração, né? Porque o preço da energia é determinado pela ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E isso eles têm vários parâmetros para definir essa energia. E eu li hoje também, né, que isso que você está falando, a redução vai ser de 6 ponto alguma coisa aqui... 6,32, se eu não me engano. É, 6,32 aqui, por cento... Não é nada, mas para quem está desempregado é muita coisa. Não é nada, não é nada, mas é alguma coisa. Mas é melhor do que no Amazonas que vai ser elevado o valor, né? Mas não tem nada a ver com a geração, porque Santo Antônio, Giral, Samuel, eles vendem a energia por um preço já fixado. Então, pode ter inflação, pode ter o diabo, aquele preço é aquele, não muda. Zé, eu sei que isso aqui é uma estratégia de empresa, mas eu estou aqui com breves histórias de Porto Velho, 100 anos, esse livro aqui que foi lançado, que é um espetáculo. Eu já tive a oportunidade de falar a respeito dele, queria que você falasse um pouquinho. E a gente tem mais outras coisas. Muita coisa que foi produzida em termos jornalísticos e muita coisa daquilo que foi produzida em termos científicos. Legado da Santo Antônio. Eu quero fechar esse bloco aqui falando a respeito disso, para a gente ir lá para o Ziraldo, se você me permite. Claro. Eu trouxe alguns exemplares de algumas obras lançadas pela Santo Antônio, além desse Breves Histórias, que fala de personalidades aqui de Porto Velho. Essas são três dos nove volumes da cartilha Saiba Mais, uma para cada... Esse aqui de Royals. 100 anos de Porto Velho e o outro, se não me engano, das hidrelétricas. 100 anos de Porto Velho e esse aqui, Saiba Mais, contando a história. E esse aqui de hidrelétrica no Brasil. Também uma história das hidrelétricas. Mostrando como funciona a hidrelétrica e como é que esse... essa geração, né? Então, qual que é a ideia disso? Disseminar, principalmente para as crianças, né? Essa cartilha é distribuída nas escolas da rede pública. Esse... breves histórias. São entrevistas feitas pela Marcela com pessoas de destaque aqui na cidade. Tem o prefeito, o governador, Anís Goraebi, professor Ieda Borzakov, entre outros, o Samuel Cachiel. E essas pessoas, que a vida delas também faz parte, né? Às vezes a gente lembra só do Aloysio Ferreira, do Rondon, mas tem outras pessoas que também, como você disse, colocam a peninha no passarinho. É interessante. Quando eu comecei a falar a respeito de mosaico, eu me inspirei na capa desse livro. Veja que coisa, né? É coincidência. E eu falava a respeito disso aqui. Isso aqui parece peninha mesmo, que você está colocando, ou pedrinha que você vai colocando também, ou uma pedrinha que você coloca e dá um movimento no caleidoscópio, que muda a forma. Quer dizer, eu me inspirei muito nisso aqui. E isso nada mais é do que o nosso estado de Rondônia, feito desse jeito. Dessa soma de pessoas que vieram de várias partes do Brasil, né? Você veio da Bahia, eu vim de Minas, o outro veio do Maranhão, veio do Rio Grande do Sul. E a gente vai somando os nossos conhecimentos, as nossas culturas e faz essa maravilha aqui em Rondônia. Até porque a gente não podia ter, todo mundo ter nascido aqui. Ninguém teve essa, nenhum de nós teve essa sorte toda, né? Pelo amor de Deus. Zé, politicamente, como é que está o estado de Rondônia? Como é que está o Brasil? Como é que estamos nós aqui agora, nesse momento, com a Santa Antônia? Eu estou falando muito da Santa Antônia, a gente tem mais uma usina de Giral também, que vai produzir. Eu acho que falta um pouco mais, falta algum tempo aí para finalizar. As duas já estão prontas. Mais ou menos. As duas estão prontas e agora é só questão de ajuste e já está tudo ok. O que eu vejo, nós estamos com a grande esperança que o presidente Temer consiga reaquecer a economia. Reaquecer a economia com brasileira. O Rondônia já está numa fase boa, né? Economicamente. E também politicamente. Nós, ultimamente, não tem acontecido grandes problemas. Tem quatro anos aí que a gente está tendo uma folga, né? É. Está dando, deram um tempo para a gente respirar. Então, eu acredito que se essa economia reagir da forma que os bancos internacionais, os fundos internacionais estão vendo que o Brasil vai desenvolver. Aquela história, só nós que vimos com a coisa negativa. De lá de fora, eles estão vendo que a coisa está andando boa aqui. Rondônia, a mesma coisa. Com essas duas hidrelétricas gerando essa quantidade de energia, já está na hora de criar uma política pública de atração de investimento aqui em Rondônia, né? Que a gente já tem energia suficiente. Não pode dizer que não tem mercado, que a gente tem mercado. Isso a Fiero já provou várias vezes. Nós temos não só o mercado aqui andino, como nós temos da Europa e da Ásia. O que acontece é que falta... Temos vias de escoamento, né? Temos vias de escoamento. Bem ou mal, a madeira está da vazão, né? Agora vai ser dragado, vai melhorar mais ainda. Nós temos a saída do Pacífico via rodovia. Eu andei quase 2 mil quilômetros nela de carro e está bacana. Dá para passar tranquilo. 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 Caminhão de carga todo. O que falta é uma política de atração de investimentos, de investidores aqui, né? Trazer indústria para cá, trazer indústria de transformação. A gente vender só a soja, a carne, o couro, não adianta. Você tem que... Aquela velha história. Você tem que agregar valor nesses produtos, né? A gente está exportando couro de jacaré. Por que não instala alguma coisa aqui para beneficiar o couro de jacaré? Lá do Cunhão. Então, eu vejo... Estamos exportando peixe, né? Exportando peixe. Exportando peixe. Então, agora já tem um frigorífico, dois, não sei quantos tem aqui em Porto Velho. Mas o que falta, que eu acho, é justamente essa consolidação da economia. Que está tudo correndo bacana. Está o gado. Nós temos um gado sadique, sem a fitosa. Nós temos o leite de boa qualidade, né? Nós temos café. Mandioca. Nós somos o segundo maior produtor de mandioca. A mandioca não é só farinha. Tem a fécula. A fécula da mandioca, a indústria usa para mil coisas. Antigamente, até para fazer filmes fotográficos, né? Agora deve ter outra aplicação. Ninguém acredita, mas a fécula da mandioca dá para fazer pão, Zé. É verdade. Tem muita coisa que dá para se fazer. Então, o que precisa. Nós temos as entidades que pesquisam isso, a Embrapa, que é uma pesquisa de ponta. Nós temos várias outras entidades públicas e privadas que fazem pesquisa. O que precisa é aplicar essa pesquisa na prática e com isso atrair gente para cá para investir aqui, abrir indústria, contratar mão de obra. Interessante. A gente está produzindo mão de obra aqui de muito boa qualidade. Hoje nós somos um estado universitário. Se a gente for contar aqui as faculdades e universidades que existem espalhadas por todo o estado, mas principalmente aqui na capital, pelo amor de Deus, a gente está produzindo mão de obra para o resto do Brasil. Exatamente. De qualidade. E a gente, de qualidade, gente formada na universidade e a gente não se deu conta disso ainda. E isso é outra coisa. Você podia ter também uma, criar algumas clínicas, alguma coisa de ponta. Nós vamos ter agora o Hospital de Câncer, né? Aqui da Amazônia. É hora também de aproveitar essa mão de obra. E não é só isso, Léo. Você falou de mão de obra, eu lembrei de outra coisa. Você lembra do famoso acreditar que foi, formou 54 mil pessoas, que grande parte delas, mais da metade, foi absorvida pela Santo Antônio, por geral e pela indústria da construção civil aqui na cidade e no estado. Outras pessoas foram para Belo Monte, outras pessoas estão lá em outras hidrelétricas que estão sendo construídas. A par disso, paralelo a isso, apareceram várias escolas profissionalizantes aqui, para essas profissões que não tinham. Operador de... De máquina reto-escavadeira. De máquina reto-escavadeira, de patrol. Antigamente, se você conseguia um operador de patrol, você tinha que trazer lá do sul. Ou formar o cara, trabalhando, ensinando ele. Hoje tem escolas, você tem escolas de enfermagem, você tem escola de... Para o cara consertar ar-condicionado, que dá o maior dinheiro, que hoje aqui todo mundo é... A gente é viciado em duas coisas, internet e ar-condicionado. Graças a Deus. Então, o cara que conserta computador, o cara que conserta celular, você vê a quantidade de coisa que apareceu, né? E, querendo ou não, teve influência das duas hidrelétricas. Não tem como fugir disso. A gente está falando disso aqui, nós tivemos um incremento enorme na área de alimentação, de gastronomia. Hoje, já temos até um prato, que é um prato... Prato rondoniense, porto velhense. É o... Pirarucu a Rondon. O Pirarucu a Rondon, que é um prato nosso aqui. E, dia desse, eu estive aqui na faculdade Finca, e os meninos estavam lá produzindo um hambúrguer a partir da... Casca de banana. Casca de banana. Que história é essa? Nós temos muita coisa, né? Nós temos muita coisa. E aí, volto no legado que você tinha perguntado no começo. Eu não sei de cor, quantos trabalhos foram gerados a partir das pesquisas, dos estudos que foram feitos para a construção das hidrelétricas. Pesquisas científicas de peixe, de água, de micro-organismo, de sedimento de solo, de sedimento do rio, da água do rio, de mercúrio, de malária, tudo. São milhares. Como diz o Everton Leone, são milhares de estudos. E aí, uma coisa que é mais próxima a mim, que é essa parte da questão do resgate da história e da cultura de Porto Velho. Isso é uma preocupação do Paulo Damião, que é o nosso diretor, seguindo a orientação da presidência, do Eduardo Melo, que a Santo Antônio Energia e a Hidrelétrica Santo Antônio são empresas de Porto Velho. Então, nós temos que resgatar e ajudar a resgatar essa história, que é a nossa história, para que todos tenham conhecimento. Como a gente disse antes, nós viemos de várias origens. E cada um trouxe a sua própria história, trouxe a história do seu estado. E chega aqui, a gente tem história local, que a gente tem que respeitar, tem que reverenciar e tem que ajudar que essa história prossiga. E mais pessoas saibam dela. Então, algumas dessas publicações são justamente para fazer isso. Vem o Ziraldo e lança, que ele falou agora do Rondon Menino Cândido, mostrando a juventude, a infância e juventude do Rondon, que era uma coisa pouco estudada. Aí nós temos as cartilhas, que mostram uma gama variada de assuntos, tendo a hidrelétrica como um ponto central, mas que fala do rio, fala das pessoas que saíram dos locais que moravam para outros locais, você fala das hidrelétricas, como que funciona a hidrelétrica, você fala da flora que existe aqui, a samaúma, que é a nossa árvore símbolo aqui, você fala dos animais, você fala dos peixes. E aí o peixe, eu acho que é o maior legado que a Santo Antônio está dando para a sociedade. Foi feito um estudo que foi estudado de, se não me engano, Guajará Mirim, lá no Mamoré, até o Maitá e mais alguns tributários. Com isso foram identificados mais de mil espécies de peixes. E dessas mil espécies, tem 40 que não tinham sido estudadas nem identificadas. Isso deu à Universidade Federal uma condição que ela não tinha antes, que eram os recursos para fazer essa pesquisa, isso é muito caro. E isso foi feito inclusive pela própria Universidade. Pela própria Universidade, um convênio com a Universidade. Nós temos um outro trabalho de paleontologia e de arqueologia, que também, nas condições que existiam, não era possível fazer isso. Como que você ia conseguir tirar o fêmur da preguiça gigante do fundo do rio se não tivesse feito a obra da hidrelétrica, que teve que secar o rio? Como que você ia encontrar o osso lá do tatu gigante também se não houvesse isso? Os sítios arqueológicos, a gente já sabia que existia. Já houve um outro arqueólogo que esteve por aqui e já tinha sinalizado isso. Mas estudar, pesquisar, ir lá e cavar, tirar os vestígios e levar para estudar com carbono 14, que hoje a gente tem a possibilidade, que eu já falei, acho que já falei isso aqui no programa, de alterar a história da ocupação da América. Então, com esses achados aqui nos sítios. Então, é muita coisa que a simples construção de uma usina deixa que as pessoas costumam ver só do lado negativo, não vê que a cidade mudou, que você tem hoje um monte de serviços que não tinha antes. Antes tinha uma lavanderia, hoje você tem várias. Você tem hoje vários restaurantes de top. E poderíamos ter muito mais, né? Muito mais, é. A gente está falando de restaurante top, a gente acabou de jantar semana passada aqui no San Genaro. Que beleza que ela... Feito. Uma pessoa de fora da Europa vem para cá e prepara ali assim, a gente chega aqui. Eles falam, ah, que beleza que a gente conseguiu aqui. Enfim, e hotéis e tudo mais. O Mioche é uma referência. É verdade. Uma referência. Até os japoneses vêm aqui, ficam surpresos com a qualidade. Então, esses são alguns dos legados que estão sendo deixados. Então, eu acredito que isso, a tendência é continuar. Esse investimento da Santa Antônia em cultura vai continuar. Como você disse, é uma empresa que veio aqui para ficar 30 anos. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre isso, Zé. Eu falo muito a respeito de pertencimento. A Santa Antônia tem esse sentimento de pertencimento pela cidade? E a cidade tem esse sentimento de pertencimento pela usina? É difícil responder essa pergunta. A Santa Antônia tem esse pertencimento. Agora, a cidade, não sei. Mas eu tenho a impressão que vem mudando, né? Está mudando. Está mudando lentamente. Mudar é muito difícil, né, Zé? Mudar sempre implica numa resistência. Mas eu acho que sim, né? É, eu acho que a grande maioria já entendeu que a empresa, a hidrelétrica, é necessária para o Brasil, né? É necessária para cá também. Foram gerados muitos empregos. A indústria da construção civil, até pouco tempo você tinha 3 ou 4 prédios com mais 6 andares. Hoje você tem um monte aí, que eu não sei quantos, mais de 50. A qualidade dos serviços melhorou. Antigamente você chegava e falava assim, ó, tem tal coisa e o cara não tem e acabou. Hoje você já é mais bem tratado e tal. Então tem muita coisa boa que aconteceu aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta capciosa, eu detesto fazer isso, mas é porque com você eu posso fazer. Você viveu aí com todos esses governadores, desde a época que você veio para aqui, jornalista. Qual é aquele cara que impactou vocês? Esse aqui foi o... Eu não diria que você escolheria como... Mas aquele que lhe causou a melhor impressão. De todos esses. E não foram poucos, né? O mais... Você trabalhou com... Acho assim que o que deixou o maior número de obras foi o Jerônimo. E... É o Jerônimo. É ele mesmo. Eu acho que foi... Sem desmerecer os demais. Mas o Jerônimo foi um... Na situação que ele estava na época, que pegou o Estado primeiro, o governador eleito. E já o governo federal querendo sair fora daqui, das responsabilidades que ele tinha. Pelo amor de Deus, eu não quero nem... Eu não quero nem ver mais isso, né? Eu precisava de um governador eleito. Você já está eleito, agora se vira. Então, daquela situação, ele conseguiu fazer obras em todos os municípios, todos os distritos que existiam naquela época. Pra mim foi o Jerônimo, foi um bom governador. E assim, um cara que eu... Diria assim, ó... Esse aqui eu... Eu gosto desse. Zé, obrigado. Obrigado muito. É... Quando eu falo de Santo Antônio, e a Santo Antônio me dá assim o privilégio de patrocinar aqui o programa, quando eu falo de Santo Antônio eu sempre me refiro ao seguinte. Tem gente que me pergunta o que é que a Santo Antônio faz. A Santo Antônio faz muita coisa. Faz livros, faz festa, faz usina. Me dá essa oportunidade de conversar com o Zé Carlos de Sá. Patrocina o programa. Está sempre aqui presente com a gente. E até gera energia. Obrigado, Zé. É um subproduto. É um subproduto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Semana que vem a gente se encontra aqui para mais um Papo News. Eu não sei quem é que vem semana que vem. Mas com certeza você vai conhecer um pouco mais do estado de Rondônia, do seu povo, das suas obras, da sua história, assistindo aqui o nosso Papo News. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho